Aleluia de Deus, graças a Deus, nosso Deus é o primeiro em chegar e Ele está aqui esta noite, tá bem? Aleluia de Deus Salve a Deus, Senhor, amém? Hoje eu vou estar na igreja, estar aqui esta noite, eu vou falar a Deus, glorificando, o nome do Senhor Jesus Eu, nesta noite, me sinto muito alegre, porque Deus é cooperado E eu gostaria que você abriça a sua Bíblia, em Joel, capítulo 3 Livro de Joel, do profeta Joel, capítulo 3 E o versículo 13 Joel 3, verso 13 Que diz assim, lançai a foice, porque já está madura-seada Vinte, descei, porque o lagar está cheio Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande Aqui, podemos observar o profeta Joel Falando a respeito de trabalhar na seara Porque sabemos que nós precisamos cada dia trabalhar Esforçar sempre, sem cansar E aproveitando esta palavra, eu gostaria de contar o breve testemunho, né? Que aconteceu no domingo passado, agora Eu cheguei na roça Eu fui ali, na escola do local da roça, lá no bairro dos Lopes E eu cheguei em casa por volta de 10 horas, 11 horas Porque a escola começa às 8 até às 9 E chegando em casa, consegui o telefone, eu era Que era para mim estar ali, em Pozo Alegre, no Hospital São Paulo, levando Orar para a criança, a receita a sina Que estava com o águia da cabeça E nós fomos ali, eu, esposa, fomos ali para orar para aquela criança Aí chegamos lá, eram duas crianças O nome da menina é Ponto Mela E o menino é Valente, Valentim E essa criança, as duas crianças, está sendo problemas A menina estava com o águia da cabeça E problema sério E os médicos iam falar com a mãe, né? Que a mãe tinha que ter fé Acreditar que Deus podia estar com providências E amigos, nós chegamos ali Orando para aquelas duas crianças Aí quando nós chegamos em casa Por volta de 4 horas da tarde Nós recebemos um trifonema De Pozo Alegre Da mãe da mãe da criança Que a médica tinha passado por lá E aquele coágulo Já estava diminuindo Isso, irmãos É para nós Crermos que Deus Saiu da opera maravilhas E ontem E ontem Tive uma boa notícia Que o menino Já saiu Ali do berçário E já foi no quarto Para o volo da mãe E a mãe Aquela menina Que já fazia Desde o parto dela Não pôde pegar a criança no volo Ontem já estava Com a criança no volo Então, nós não estamos Acreditando em possíveis Porque o crente Ele vive É pela fé Ele não pode recuar De maneira boa Porque quando ele recua Ele está dando presta Ao inimigo Para atuar na vida dele Nós somos milagres E se você crer Que o milagre vai acontecer Na sua vida Antes de terminar Esse mundo Nessa noite Você vai tomar Posta nesse pedáculo Amém? Que Deus abençoe a igreja E eu agradeço A vontade De nome de Jesus Que benção, né? Graças a Deus O punto da vitória Testemunha É uma bênção Que Deus Isso é para aumentar A nossa fé Porque o nosso Deus Ele não mudou Ele continuou Seu mundo Cabe a cada um Amém? Exercer essa fé E acreditar Que o Deus Impossível Se faz presente Eu falo isso Porque A minha esposa Também Ela foi milagre de Deus Porque Deus fez milagre As orações Alguns médicos Antes que ela Antes de ela Entrar pelo Semprano Ela estava na Vida Fiel Ela passou Para os médicos O médico Falou que ela estava Com o tom Maligno E ela se estourou Nova Houve seis anos Caiu Desespero Chorando A família veio Passou em outro médico Falou que estava Com o cisco E não era nada disso Aí ela entrou Pelo Semprano Que ela estava na Vida Fiel Ela foi na Avenida São José E ali Realmente O médico Falou literalmente Que ela tinha Ela era um idioma E precisava tirar Ela era um pouco Meigrada Mas antes Augusto tinha falado Que ela tomou uma negra Era impossível Não tirar Se não tirasse tudo Mas As orações Da igreja A palavra de Deus É popular E que ela São justas Ela pode Muito ser feita Agora imagina A igreja inteira E eu creio Que foi um milagre Que Deus Que o pastor falou Que foi um milagre E aí A gente Está com uma Ouro Estregado Quinto centímetro Tamanho de uma régua Seis centímetro Gramas O mioma Deu Mas Deus fez um milagre Estava lá em casa Bolo Estava uma bênção Ele pegou Quando se pegasse Beber Tamanho do ovo De pastor Mas ele falou Que Ele estava grande Estava impressionando Tudo De escutila dentro Mas as orações E Deus trabalhou E fez um milagre Está bem Está lá em casa Fim e forte Mas Deus fez um milagre E Deus Isso é o nosso Deus Deus é impossível Eu achei Que eu ia entender Mães coisas Porque Ela deu um apagão Lá E achei que ela Não ia voltar Depois que ela Passou para a cirurgia Levado ela para O quarto E a gente Fica acompanhando Eles Não deixem que a gente Vai ter lá Mas aí Vai passar Notícias Natal Veloso Aí Vai achando o quarto Falei que bom Daqui a pouco Ela Teve que tirar Do quarto De novo Agora Mas graças a Deus A gente voltou Depois da cirurgia Ela falou Para o médico Eu achei que eu não ia voltar Ele falou Eu tive a minha compreensão Mas a sua cirurgia Foi um sucesso O seu outro Está limpinho Daqui a uns vermelhos Você pode tentar Gravidar Aí sim Deus fez um milagre Não precisou tirar o outro Estava fora do outro Soltinho As orações Desviou E Deus fez um milagre Esse é o Deus Impossível Para a cirurgia Amém 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 irmãos com a paz do Senhor Jesus talvez você seja tão triste abatido, preocupado com o mar mas Maria é uma mulher tranquila Jesus disse mas uma só é necessária e Maria escolheu a tua parte a qual não lhe será tirada amém? desejo o marido, o agradecimento a Deus porque Deus é fiel e Ele está aqui neste lugar é o teu coração porque o Espírito Santo está neste lugar e Ele está agindo por mim e por você o valor de uma alma o valor de uma alma é nosso Deus é fiel o valor de uma alma irmão, você sabe o valor que tem uma alma nem todos os centros do seu anjo poderia apagar o dinheiro o amor o amor o mundo inteiro é o que faz o valor do mal e o valor do mal que tem uma alma o amor e o amor o amor e o amor o amor e o amor é necessário sentir os honrados Amém. 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 Amém.